Ei paixão, quero cantar essa composição 2051 Quero dedicar essa música para minha avó Luzia Meu avô Roserico, o meu tio Abel, meu tio João e meu tio Divino E vai pra você também bandida Você fica pensando Que eu não te amo Você é a minha vida Você tem que acreditar Você fica me olhando Com aquele olhar É só pra me machucar Se você me ama Oh mulher Eu também amo você Quero beijar a sua boca Quero te fazer feliz Você é a minha vida Não quero ver você sofrendo Nos braços de outro homem Quero beijar a sua boca Quero beijar a sua boca Não quero ver você sofrendo Nos braços de outro homem Ei meu primo Henrique E meu primo Raí O que que nós faz com toda paixão Menino Você fica pensando Você fica pensando Você tem que acreditar Você tem que acreditar Você tem que acreditar Você fica me olhando Quando com aquele olhar É só pra me machucar Se você me ama Oh mulher Oh mulher Eu também amo você Quero beijar a sua boca Oh mulher Oh mulher Quero te fazer feliz Você é a minha vida Não quero ver você sofrendo Quero beijar a sua boca Oh mulher Oh mulher Quero te fazer feliz Quero te fazer feliz Você é a minha vida Não quero ver você sofrendo Nos braços de outro homem Oh mulher